Lá lá iá lá O que aconteceu, era tão gostoso a gente se beijar Um olhar sincero no meu coração, ficou só recordação Por que você não pensa mais um pouco Que desse jeito não pode ficar O que aconteceu, com o nosso amor Lindo como a flor, foi deixar morrer É demais pra mim, essa solidão Esse triste fim, pensando em você O que aconteceu, com o nosso amor O que aconteceu, com o nosso amor